A colheita do soja já começou e os armazéns recebem a safra. A expectativa inicial de produção era de 170 milhões de toneladas no Brasil, agora com frustrações pontuais, caiu para 157 milhões de toneladas. Mas se produz menos, por que o preço segue baixo? De acordo com o gerente comercial da Cooper Tradição, Almir Solcher, a principal explicação está no aumento de produção em regiões que anos anteriores tiveram frustrações de safra. Se você analisar um cenário um pouco mais macro, tirar algumas regiões, por exemplo, a região centro-oeste do Brasil, a região do Mato Piba, onde atrasou um pouquinho mais o plantio, regiões do Mato Grosso, onde você fala em mais de 10 milhões de toneladas de quebra, se a gente começar a analisar um cenário um pouco mais macro a nível do Brasil, só o Rio Grande do Sul produz 8 milhões de toneladas a mais. Se a gente falar em nível de América do Sul, que é onde a safra existe hoje, a gente vê um cenário, por exemplo, da Argentina produzindo 25 milhões de toneladas a mais, então mais que o dobro do que ela produziu o ano passado. Então, num contexto geral, a oferta da América do Sul, mesmo tendo essa quebra na região centro-oeste e algumas regiões do Paraná, Mato Grosso do Sul, ainda a oferta de produto é maior do que o que a gente teve no ano passado. O mercado chinês tradicional comprador está bem com o seu estoque, outro fator para manter o preço baixo. A China teve um estoque de passagem já confortável para eles, também aproveitando essas quedas de preço, eles anteciparam um pouco as compras, então isso faz com que a demanda, a procura pela compra de soja, a compra de produto nessa época também seja um pouco mais limitada, um pouco menos, acabando com que quem tem, quem tem para ofertar, vai acabar baixando um pouco os preços para estimular o comprador. Outra questão que influencia no preço do produto é o transporte. São fatores internos e externos. Devido a algumas tensões geopolíticas que ocasionou algumas mudanças de rota de navios, fez com que o frete marítimo subisse até 170% do que estava sendo praticado agora, esses tempos atrás, e também dentro da nossa malha rodoviária, também a gente sabe que é limitada, então começa a entrada de safra, os fretes começam a encarecer e isso começa a pressionar o prêmio, deixando cada vez mais o preço do produto mais baixo. A safra americana ficou um pouco acima do previsto e também influencia no preço internacional. Já foi concluída a safra americana, então ela veio um pouquinho acima, 1,2 milhões de toneladas a mais e isso também dá uma segurança para o mercado comprador que vai ter produto disponível no mercado. O dólar é outro balizador importante, nos últimos dias até que ajudou no preço. Nessa semana agora, principalmente, que o dólar veio subindo, ele subiu até 10 centavos de dólar, pressionado principalmente por essa instabilidade mundial, essas tensões geopolíticas, então fez com que a moeda americana, que é a moeda mais estável que tem, se fortalecesse perante as outras, vindo a subir. Se ela se tivesse mantido nos padrões da semana passada, por exemplo, a gente poderia ter preços piores do que estão hoje no Boca.